Ai, meu Deus. Precisamos de uma vitória fácil aqui, velho. Sim, Mike. Uma vitória fácil pra... Qual mapa? Boreal. Boreal. Yacht. Por que que vocês falam Boreal, velho? Porque tá exceto o Boreal no navio. Que é o nome dele. Ah, no navio? O nome dele. Eu vou... Não, eu vou dizer 4 aqui. Yacht, navio, é toda a mesma coisa. Bora. Ah, logo aqui, velho. Alguém fecha? Alguém fecha? Eu vou fechar uma aqui. E depois, assim que der spawn, eu vou fechar o teto. Beleza. Fechar onde agora? Cara, só aqui mesmo, pelo que eu saiba. Ah, tem mais uma coisa aqui atrás. Cleo, quase que eu te dou um TKzinho. Quase que foi um TK. Maldito. Cara, matar carrinho... Carrinho é a pior parte de jogar de controle, né? Dá pra bugar atrás do refém aqui, se não arrumaram. É, arrumaram. Sai daqui, ó. Fui avistado. Tem carrinho aqui. Caraca, é muito barulho aqui, velho. Credo. Muito. Estou ficando surdo. Ah, quase espotei o cara aqui, velho. Ó, vou fazer um buraquinho nessa porta, hein. Ó, vou espotar, ó. Espotei. Espotou? Onde tá? É um Bleed. É um Bleed. Tá em cima. Quebrou a câmera. Ah, acabei de ver. Deixa eu ver as câmeras. Mano, eu sou o único no refém. Qual é, Tim? Opa, estão todos lá fora ainda mesmo. Ah, eu ouvi porta quebrando, hein. Ó, espotou espotando os caras aqui, ó. Ah, lá vem o Bleed. Eita! Até eu levei dano? Qual é? Ah, filho da mamãe. Acabou a munição. Ó, os caras estão vindo por lá, hein. Por aqui, ó. Por aqui, hein. Por cima de você, ó. Por cima? Ui, tem um aqui! Matei. Ah, vem o Bleed. Pô, eu posso... quer que eu taxe uma oque aí, cara? Ui! Ah! Tinha um cara no drone aqui, eu peguei ele, velho. Nossa, tomei do Thermite. Da onde? Ah, que um Bleed. Eu matei um. Boa! Ah, o Bleed me matou de trás, velho. De trás? Eu matei ele. Nossa, no gás, hein. Aí eu vi skills. No gás, né, rapaz. Lógico. Aí o que tava é o Blitz. Mas mataram? Eu morri, eu fui. E você matou. Você matou. Uhum. Nossa, eu sou tão desconfiado que eu quase quebrei a minha própria câmera. Hum! Acho que isso tá me expostando. É. Tá de boa. Ih, rapaz, tem uma C4 aqui, eu não tô nem... Opa! Marquei, hein. Ó. Ah, tá em cima? Tá mirado na câmera. Quebrou. Beleza. Vem, fica aqui. Vou atrás desse miserável. Ih, velho, mas aqui não tem saída, não? Tem sim ali na portinha, não. Aí, ó. Na portinha. Cuidado, dá uma coronhada antes, pra ver se tem alguém e tal. Uhum. Tô de olho nas câmeras, hein. É o estilo pra player. Ó, entraram por ali. Tem que matar todo ali. Aí, mas o blitz deu molinho, rapaz. É você ali? Ah, não. É o blitz ali. Falecido. Tem um C4 ali. Salvei. Salvei tua vida, Sassi. Eita. Mano, a gente que tá defendendo, tu sabe, né? Nooo. É só nós dois? Hã? É só nós dois? Não, a C4. Achei, ó. Quebrou a C4 dele. Mas matei o cara, é. Boa. Tá valendo, poxa, tá valendo. Não, achei que era C4. Ai, o outro tá ali, o outro tá ali também, o outro tá ali também. Cadê, cadê, cadê? Calma. Tá atrás da escada. Nossa, esse pico que o Alan pegou ali. Eita porra. Ai, nossa, o cara não viu mesmo assim, moço. Pô, louco. A fumaça é amarela, mano. Não é transparente não, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Uhum. Mano, o termite me matou sem me ver, mano. Foi certinho na minha cabeça. Eu percebi, olha. Ah, tava uma fumaça mais escura na hora que ele te matou. É, na hora que ele me matou, sim. Ele me matou sem me ver, cara. Boa, Alan. Cagada. Boa estresse pra agulha. Bela, Bela, Alan. É nois. Agora vamos ver. Não, aqui eu vou de Fuse porque... Não, você quer ir de Fuse, Alan? Você vai de Fuse? Não, não, pode pegar. Eu vou de bug, eu achei. Termite. Eu vou de algo diferente, velho. Essa aqui é pra ser 3 a 0, hein, velho. Vou de Twitch, então. É 3 a 0, vai ser. Vou de bug, vamos lá. Vem um do outro time que saiu. Ih, já quitou um lá. É essa, hein. É essa, hein. Ih, já deu TK um lá. Já quitou um lá. Ih, rapaz. O cara dá TK e vaza. Nossa, velho. Casual é tenso, velho. Muito tenso. Ó o maluco aqui, ó. Uh. Vou matar esse no Twitch. Hum, novo lugar pra marotar com o drone. Hum, tem uma câmera, gente. Olha. Opa! Ai, que isso. Tá no... Tá no cassinozinho. Me sinto uma câmera. Mike, tá no próximo andar, isso. Tá no cassino, né? Uhum. Tinha um cara ali, pelo menos. Ele destruiu o meu carrinho. Ah. Aqui é a cozinha. É a próxima. É a outra de cima, mano. Tem dois. Só tem dois. A gente não vão marotar, tá ligado? Tipo isso. Chega lá, tá todo mundo marotado. Todos. Hehehe. Nossa. Tudo certo aqui? Tudo certo. É aqui mesmo, velho. Ó. Tá certo. Ih, destruiu. Vamos lá. Ah, eu vou entrar com tudo aqui. Ih. Eita porra. Peraí, eu vou mandar o Tate aqui, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, cara, não morreu o Senin mesmo, velho. Eita. Ah, velho. Quase matei ele, mano. Ferimento. Ferimento. Quase matei ele no Twitch. Eu queria muito isso. Cara, refém tá vazio. Matei. Aqui, aqui, aqui. Mano, a Frost atirou depois de eu já ter saído do negócio ali e me matou da frente dela. Nossa, o pior é que eu vi a Frost, mano. Eu vi antes dela te matar. Só que ela correu tanto que eu tentei dar a volta. Beleza. Acho que ele deixou ela matar, hein. Relaxou. Eu tava no carrinho aí, não sei de nada. Ah, eu não reclamo. Tamo vencendo, você tá valendo. Eu vou fechar o teto. Ih, chegou o carrinho. Já era. Mas eu acho que ele não achou o refém, não. Não achou, mas, né. Já sabe onde tá. Colocaram o tapete na refém ali, velho. Cê é louco, velho. Pegar ela. Aí, 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 aí. Onde você acha que você vai, ô? Nossa, mano. Opa, tem colete, velho. Nem peguei, hein. Onde que tá esse colete? Tá no local muito estratégico. Na outra sala. Tá no corredor. Os caras vão vir querer pegar o colete e vão tomar só uma. Ah, da hora, então. Alguém vai ter que ficar na câmera pra ver isso. Não, vou ficar aqui, ó. Ficar quietinho aqui no meu canto. Vamos ver qual vai ser. Ó, tem rapel. Vamos ver. Tem drone. Eu tô perto das caras, né. Entrou um drone, é. Tão lá na bunda do avião. Quebraram a câmera lá. Convéias do SPA. Mentira! Ó, tão aí, hein, Mike. Eu tô, eu tô. Tô com dois aqui, velho. Fala, mas eu tô indo, Mike. Eu vou te salvar. Da porra, velho. Já levei um tiro. Caiu. Salvei mais. Pô, velho. Tem outro, tem outro. Aqui atrás, atrás, Cleo. Onde? Uh, já era, velho. Eu morri. Onde, 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 onde? É um bug. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, como eu nunca morri esse cara, velho. Ah, você morreu? Eu morri. Morri atrás de você, eu morri. Que feio. Ó, tem um aqui, hein. Nossa, eu tô com dois tiros, velho. Opa! Cleo, na janelinha aí. Matei. Boa. 3x0. 3x0, né? Boa. Isso. Boa time. Boa time. Boa time.